Olá, o meu nome é Daniel Gomes, eu sou o gestor do arquivo.pt, na Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Eu gostaria em primeiro lugar de agradecer o convite que me foi feito, sinto-me extremamente honrado e por outro lado sinto-me muito a pena em não poder estar presente hoje. Tenho a certeza que teríamos conversas e debates extremamente interessantes, mas como não é possível, gravei um vídeo que eu espero que gostem e que sirva de mote para interessantes discussões e para o debate, que seja um bom contributo para o debate. De qualquer maneira, em qualquer altura, eu deixo o meu contato para que possam enviar as vossas sugestões ou colocar as vossas questões no âmbito desta apresentação ou da utilização do arquivo.pt. Portanto, o tema da minha apresentação é o arquivo.pt e a preservação do conteúdo web brasileiro. Deixo desde já aqui o meu e-mail, daniel.gomes.fccn.pt, que podem usar sempre que necessitarem, para me contactarem, para o que precisarem, sempre que for adequado. Portanto, vou começar a minha apresentação contando uma história de um caso real. A Gazeta de Lisboa foi o primeiro jornal impresso português e foi iniciado em 1715. A Gazeta de Lisboa foi suspensa em 1762. No entanto, 300 anos depois, as suas publicações continuam acessíveis. O Diário Digital, por analogia, foi o primeiro jornal português publicado exclusivamente online e teve início em 1999. O Diário Digital desapareceu em 2017. A questão que se coloca é como é que acedemos às publicações do Diário Digital apenas após 17 anos? A realidade é que na Era Digital, nós somos levados a acreditar que toda a informação está à distância de um clique. Portanto, existe uma grande abundância de informação, mas, por outro lado, existe uma grande escassez de memória. Portanto, são necessários arquivos para a web, da mesma maneira que, em determinada altura, foi necessário criar arquivos e bibliotecas para os conteúdos publicados por via impressa. E é neste contexto que aparece o arquivo.pt, que eu vou passar a apresentar de uma maneira muito sucinta através do seguinte vídeo que vos convido a ver. Já necessitou de aceder a uma página web do passado? A web cresce a um ritmo alucinante com a criação de novas páginas. 80% das páginas desaparecem da web um ano após a sua publicação. O arquivo.pt permite pesquisar texto em páginas do passado arquivadas desde 1996. A navegação pelo histórico de uma página permite observar a sua evolução ao longo do tempo. O arquivo.pt contém mais de 2 mil milhões de páginas arquivadas. Venha pesquisar páginas do passado em arquivo.pt. Ora bem, resumidamente, qualquer pessoa pode pesquisar e aceder à informação preservada no arquivo.pt. Qualquer utilizador da internet pode ir ao arquivo.pt e, por exemplo, pesquisar páginas do passado que continham um determinado texto. Neste exemplo, estou a procurar pelas palavras Lula da Silva em páginas que foram preservadas em data anterior a 31 de dezembro do ano 2000. Podemos também pesquisar por imagens. Hoje em dia, o Cristiano Ronaldo é dos jogadores de futebol chamado Ronaldo mais famoso, mas, se procurarmos por Ronaldinho, em páginas anteriores a 2018, conseguimos encontrar outro tipo de imagens bastante relevantes. Também é possível pesquisar pelo histórico do endereço. Portanto, se nós soubermos o endereço de uma determinada página ou de um determinado site, basta ir a arquivo.pt e conseguimos ver uma lista de todas as versões arquivadas a partir de um determinado endereço. Neste caso, coloquei na caixa de pesquisa do arquivo.pt o site estadão.com.br e conseguimos ver que temos aqui uma série de versões da página arquivada desde 2008. Vou apresentar alguns exemplos concretos de conteúdo web que foi preservado pelo arquivo.pt. Podemos, por exemplo, na sequência daquela pesquisa que eu mostrei anteriormente, acerca das palavras, ou com base nas palavras, Lula da Silva, conseguimos ver aqui uma notícia datada de 1 de maio de 1998, do jornal português Expresso, em que o título é Lula vai desistir. E, portanto, aqui temos uma notícia pré-eleição em que passa a citar, por exemplo, o principal líder da esquerda brasileira, Luís Inácio da Silva, Lula, ameaçou esta semana desistir de se candidatar à presidência nas eleições de outubro, deixando o campo livre para a reeleição de Fernando Henrique Cardoso. E podemos assim, então, ver, por exemplo, como é que as eleições no Brasil são vistas deste lado do oceano. Por outro lado, podemos ver aqui, desta vez, a página de entrada do jornal A Folha de São Paulo, dia 18 de fevereiro de 2008, e conseguimos ver aqui quais eram as notícias que faziam a ordem do dia. E aqui podemos ver que Lula da Silva já era presidente do Brasil. Temos aqui também outro exemplo, desta vez do Estadão, datado de 21 de maio de 2009, em que a notícia de capa, os websites não têm capa, portanto, notícia de home page, é que Michael Jackson morre aos 50 anos. Portanto, todas estas ligações são navegáveis no arquivo.pt e estes exemplos que eu mostrei aqui, também, qualquer um de vós pode pesquisar e aceder à informação, inclusivamente, navegar pelos links, tal como se estivesse no passado. Ora bem, e para que é que toda esta informação pode ser útil? Nós, na realidade, não sabemos ao certo para que é que a nossa informação é utilizada. Porque o arquivo.pt está disponível online, portanto, qualquer pessoa pode ter à partida a informação que nós temos. No entanto, em eventos como este, hoje em dia, que está a decorrer hoje em dia, muitas vezes os utilizadores partilham connosco casos de uso em que o arquivo.pt foi útil. E este é um caso recorrente, portanto, é na área de gestão, de projetos, em que, muitas vezes, o arquivo.pt é a única fonte de informação de documentos acerca de um projeto concluído. Portanto, cada vez mais a informação é colocada online e, no caso dos projetos, é uma maneira muito rápida e muito simples e muito barata de divulgar e apresentar os resultados de um determinado projeto. O que é que acontece? Tipicamente, quando um projeto é concluído, o financiamento também termina e, muitas vezes, os sites desaparecem. Passado algum tempo, as entidades financiadoras ou auditores, muitas vezes, querem ver os resultados do projeto e chega-se à conclusão que a maior parte da documentação acerca do projeto estava no site que, entretanto, desapareceu. Portanto, o arquivo.pt e os arquivos da web são muito úteis nestas situações em que, muitas vezes, os gestores dos projetos ou os responsáveis precisam de informação que estava toda no site e o site, entretanto, desapareceu. Cada vez mais, o resultado do nosso trabalho espelha-se em algum tipo de conteúdo digital online. Muitas vezes são notícias acerca de um trabalho, muitas vezes são websites. Eu gosto sempre de apresentar um caso real, enquanto eu estava a tentar recortar um webdesigner, em que ouvi recorrentemente os candidatos dizerem que o meu melhor trabalho foi um website que já não existe. Olha, o que acontece é que 60% dos websites desaparecem após apenas dois anos. E, portanto, muitas vezes, quando nós queremos mostrar o resultado do nosso trabalho ao longo da vida, através do nosso currículo VIT, ou de um portfólio, muitas vezes o principal resultado foi uma página online, foi um website, foi uma notícia, que, entretanto, já desapareceu. E, portanto, é cada vez mais difícil nós conseguirmos ter currículos que sejam interessantes e verificáveis sem recorrer a conteúdos preservados do passado. E aqui o arquivo.pt também pode dar uma ajuda, e dá uma ajuda a muita gente que quer mostrar trabalhos que foram feitos anteriormente. Bom, mas o valor do património, o valor do conteúdo preservado, varia de pessoa para pessoa. Depende, porque para uma determinada pessoa o valor de recuperar um trabalho perdido é diferente do que para outra, assim como o valor de aceder rapidamente à informação histórica, ou preservar até o resultado do nosso trabalho. No entanto, eu fiz aqui um esforço de uma estimativa grossa de quanto poderia valer o património que é detido e preservado pelo arquivo.pt. Quanto poderia valer em dinheiro, uma vez que o dinheiro é algo que é uma abstração de valor que a maior parte das pessoas compreendem e partilham. Então, fui ao Google procurar quanto custava, neste caso em 2017, quanto custava criar um website. E o custo médio que eu encontrei foi de um estudo que dizia que o design mais o desenvolvimento de um website custaria, em média, 5.600 euros. Uma coisa é certa, se em 2017 custava 5.600 euros, há 20 anos era muito mais caro. Mas vamos aceitar que este seria o valor que foi gasto a criar a maior parte dos sites, ou em média, a criar a média dos sites que o arquivo.pt guarda. Por outro lado, além de ter a plataforma que suporta um website, é também necessário criar o conteúdo. É preciso criar imagens, editar imagens, escrever textos, rever textos. E aqui o custo que eu obtive, médio, era de 68 euros por página. Ora bem, então, apresenta aqui uma estimativa do investimento que foi feito na criação do património preservado pelo arquivo.pt. Portanto, à data deste estudo, nós tínhamos cerca de 6 milhões de websites. a multiplicar por um preço médio de 5.600 euros, soma cerca de 33 milhões de euros. Tínhamos cerca de 2.700 milhões de páginas, o que faz um valor total de 183 mil milhões de euros. Portanto, à data que eu fiz este estudo, o total do património preservado pelo arquivo.pt era de 216 milhões de euros, o que é mais do que o produto interno bruto de Portugal em 2017. Tenho a acrescentar que hoje em dia a quantidade de informação que o arquivo.pt tem já é o dobro do que eu apresentei aqui nesta estimativa. Bem, então, o que é que qualquer pessoa pode fazer para que um determinado site seja preservado? Em primeiro lugar, qualquer pessoa pode sugerir um site para que o arquivo.pt o preserve. Basta ir a arquivo.pt barra sugerir, este é um formulário público e bastante simples, preencher três campos, um deles é o endereço dos sites, pode enviar até mais do que um site, e o arquivo.pt recebe a sugestão e poderá, então, assim preservar a informação sugerida. Basta apenas sugerir a página de entrada de um website, não é preciso sugerir todas as páginas, porque o arquivo.pt vai depois seguir as ligações por forma a encontrar as outras páginas derivadas da página de entrada. Por outro lado, quando se cria um website, é também importante conhecer e seguir recomendações para criar sites preserváveis. Basta ir à arquivo.pt barra recomenda e poderão encontrar uma série de recomendações para criar sites, por forma a que estes possam ser preservados para o futuro. Por outro lado, nós damos também formação gratuitas e temos alguns vídeos online, estas formações são tipicamente presenciais, mas também podem ser remotas, com quatro módulos. O primeiro acerca de como usar o arquivo.pt no geral, o segundo acerca de como publicar a informação por forma a ser preservada, o terceiro acerca de como processar automaticamente a informação preservada pelo arquivo.pt e o quarto acerca de como preservar websites institucionais. Bom, e agora vou falar um bocadinho acerca de colaboração com o Brasil na área do arquivamento da web. Em 2009 foi assinado um protocolo entre os ministros da Ciência de Portugal e do Brasil, em que se incluía como um dos temas de colaboração o arquivo da web. Na sequência deste acordo, a instituição na qual eu trabalho, e que entretanto foi incluída na Fundação para a Ciência e Tecnologia, escreveu um documento que foi partilhado com os nossos congêneros brasileiros. Nessa altura, sugeriu-se fazer a disponibilização do software desenvolvido. À data de hoje, todo o software que nós desenvolvemos já está disponível para qualquer pessoa, portanto, qualquer pessoa do Brasil ou de outro sítio pode aceder ao software que nós desenvolvemos através deste link github.arquivo.pt. Também sugerimos fazer recolhas parciais do web brasileiro, uma vez que não é possível apenas com os nossos recursos fazer uma recolha exaustiva, e portanto, basta qualquer pessoa, qualquer brasileiro, qualquer português, ir arquivo.pt barra sugerir e sugerir websites por forma a que nós façamos a recolha. Sugerimos também fazer um sistema experimental de pesquisa e acesso a uma recolha de websites brasileiros, e podemos ver, isto nunca foi possível fazer na realidade com o Brasil, mas podemos ver aqui um exemplo neste link de um sistema análogo ao que nós propomos, que foi feito para recolhas do domínio.eu. E, finalmente, tínhamos sugerido também fazer formação e partilha de conhecimentos para a criação de uma equipe brasileira de arquivamento da web. Hoje em dia, nós generalizamos este tipo de formação, e qualquer pessoa pode solicitar esta formação ou consultar os nossos recursos online. Ainda havia mais um item, que era o desenvolvimento de software em parceria, e, portanto, isto também já está a ser feito à escala mundial com quem quer que queira participar no desenvolvimento do nosso software. Portanto, o Brasil é o terceiro país que nos envia mais utilizadores. O primeiro é Portugal, o segundo é os Estados Unidos. Portanto, nós gostaríamos também de ter mais colaboração na divulgação do Arquivo.pt, junto do Brasil e dos investigadores brasileiros, para que possam também partilhar, ou tirar partido do Arquivo.pt, uma vez que partilhamos a mesma língua e eu acho que pode ser bastante útil. Bom, e foram colocadas aqui algumas questões, algo complexas, que eu vou tentar responder de uma forma sucinta e direta, no âmbito em concreto deste evento. A primeira pergunta foi qual é a relação entre governança de internet e preservação de conteúdo web. Bom, a web hoje em dia é a principal aplicação da internet. A governança de internet tem de considerar a preservação do conteúdo web. A segunda questão que me colocaram foi como convencer órgãos governamentais sobre a importância de preservar conteúdo web. Bom, a informação é poder. Isto é um lugar comum e a maior parte da informação do século XXI é, na realidade, conteúdo web. Portanto, por lógica, preservar conteúdos web é também poder. E as sociedades do século XXI que percam a sua memória web, provavelmente perderão completamente a sua memória e poderão estar, então, assim condenadas a repetir os erros do passado. A terceira questão que me colocaram foi como foi o exemplo de Portugal e quais os principais obstáculos e avanços no percurso do arquivo.pt. Bom, o exemplo, espero já ter mostrado alguns exemplos, poderia dizer que os principais obstáculos foram e continuam a ser conseguir recortar e treinar recursos humanos especializados. Fazer o arquivamento da web é uma tarefa extremamente complexa e as faculdades não treinam pessoas na área do arquivamento da web. Portanto, nós temos que recortar pessoas com potencial e depois ministrar treino. Por outro lado, a tecnologia também é extremamente recente e, portanto, muitas vezes deparamos que houve problemas de imaturidade da tecnologia para o arquivamento da web. Um dos principais avanços que o arquivo.pt fez foi suportar a pesquisa de texto. Foi o primeiro arquivo da web a suportar este tipo de pesquisa. Portanto, foi um avanço para o arquivo.pt, mas também, eu diria, que um avanço à escala mundial. Será que o serviço de arquivamento da web é um investimento tecnológico caro? Bem, eu aqui, o que eu tenho a dizer é que perder a informação, penso que sai muito mais caro do que investir no arquivamento da web. Isso requer uma infraestrutura complexa? Sim, requer uma infraestrutura complexa, requer especialização de pessoas e recursos materiais. Eu diria que, para fazer um projeto piloto, o melhor é recorrer a entidades terceiras, como, por exemplo, o Archivit, o Internet Archive, para começar um projeto de arquivamento da web, antes de começar a construir uma infraestrutura própria, porque os recursos são muito, muito consideráveis. E a última pergunta é se já existem parcerias para a troca de experiências em Portugal e Brasil, posso dizer que houveram tentativas da nossa parte, mas sem grande seguimento. Se quiserem manter-se atualizados acerca das novidades acerca do arquivo.pt, basta ir a arquivo.pt barra e inscrever e inscreverem-se na nossa lista de e-mail. Bom, concluo assim a minha apresentação. Eu espero que tenham gostado e que tenha sido um contributo interessante para o debate. Deixo o meu contacto para que possam enviar as vossas sugestões ou comentários, sempre que acharem necessário. Para nós é um prazer colaborar com o Brasil e esperamos que utilizem o arquivo.pt e o divulguem, porque é para isso que ele serve, para ser utilizado e para servir os utilizadores da internet, sejam portugueses, sejam brasileiros, sejam de qualquer parte do mundo. Obrigado, foi um prazer. Até uma próxima oportunidade.